Tchau, tchau, segura na bola da música, eu quero ouvir Tchau, 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 tchau Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau Vamos embora, mas se levo no pensamento e por onde vou Tchau, 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 tchau Vamos embora, mas se levo no pensamento e por onde vou Tchau, tchau, tchau E não guarde grande amor, nem pense que sou ruim A sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vamos embora, mas se levo no pensamento e por onde vou Tchau, tchau, tchau amor Vamos embora, mas se levo no pensamento e por onde vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos embora, mas se levo no pensamento e por onde vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau